Eu recordo com saudade Aqueles tempos de criança Aos domingos cedo eu ia Na santa reunião, lá na congregação Eu recordo aquelas criancinhas Recitando com fervor Dizendo eu sou um cordeirinho E o Senhor Jesus é o meu pastor Mas hoje os tempos se passarão E eu crescido já estou Só uma coisa permanece Estou firme e confiante Da palavra do Senhor Quando domingo amanhecia A mãe me vinha me chamar Acorda, levanta meu filhinho Já está chegando a hora De eles recitar Recordo do cooperador De jovens que muito nos amavam Ensinava com carinho Doutrinando os meninos No caminho do Senhor E muitos dos meus companheiros Na graça já não mais estão Só uma coisa permanece Estou firme e confiante De alcançar a salvação Eu e todos os meninos Crescemos cercados de amor Ah, eu sinto uma dor imensa Recordando a minha infância Recordando a minha infância Infância do Senhor E muitos dos meus companheiros O Senhor já os recolheu Só uma coisa permanece Encontrá-los repousando Lá na glória junto a Deus E muitos dos meus companheiros E muitos dos meus companheiros E muitos dos meus companheiros